E aí rapaziada, tá começando mais um videozinho no canal, certo? Hoje eu vim dar uns treininhos, né? Dar aquela melhorada no grau Aí, você que é novo, mano? Se inscreve no canal, certo? Deixa o like e me segue lá no Instagram Tamo junto, mano Vamos ver o que sai, eu vou tentar jogar neutro hoje, mano Vamos ver o que sai, né família? Vamos ver o que sai, vamos ver Ó, se o microfone ficar ruim, família É porque eu tô com a viseira aberta, certo? Ele pega melhor que a viseira fechada Ele vai abafar aqui, mano Ó o neutrão Ó o neutrão, ó Ó, vai embora, ó Nossa, mano, minhas costas tá doendo pra pente Aí, tá vendo? Tá aprendendo agora, ó Rapaziada, muita gente quando vai aprender, mano Pede a dica pra alguém, tá ligado? Aí alguém fala do jeito... Alguém, ó Aí a pessoa fala do jeito que aprendeu, tá ligado? Mas vocês tem que ver o jeito que é melhor pra vocês, mano Ó Ó, tá vendo? Ele já consegue ir sem o pé no chão Não, tem gente que consegue ir com o pé no chão, mano Entendeu, rapaziada? Então, mano, vai do jeito que você acha melhor Não do jeito dos outros, certo? Ah, motinha teimosa Olha que parece melhor, mano Ó o neutrão Tô aprendendo, família O bagulho é prática, mano Eu acho que tem cara aqui pra ver se tá tudo normal Quanto minuto já de vídeo, velho? Tentar pegar o kit aqui pra vocês Ai, papai Que tijão Tijão zelinho Ô, mas minhas costas tá doendo pra cá É, rapaziada, mano O grau é fácil Mas tem que ter muita prática, mano Aí, ó Ah, rapaziada Você que tá chegando agora, mano É, eu não sei dar grau direito, certo? Tô aprendendo aí Como todos que tá vindo aqui Aprendendo Aí tem uns vídeos aí, mano Evolução, mano Evolução, certo? Evolução Hoje eu já tô assim, ó Boto pra dormir Tá ligado? Antes eu não conseguia, mano Porque eu tive determinação e foco O ruim quando corta, mano Porque ela fica muito deitada Aí você não consegue ver Você que tá aprendendo Não consegue ver a frente, mano Quem tá vindo, tá ligado? Perigoso, mano Por isso que tem que vir Em um lugar fechado assim, ó Pra treinar E tomar muito cuidado Pra não atingir seu parceiro, mano Se aprender na rua Assim é foda, mano Alguém tá atravessando E se pegar Aí deu ruim, né? Ela me tinga de duro, né? Tirar uma fotinha malada, né? É, rapaziada Segue eu lá no Instagram, lá, mano Ai, minha mãe já tá doendo Vou cometer marcha Sete minutos da último grau aqui Vou encerrar o vídeo Certo, família? Só vivência Aí tem muita gente Lando aí Vou encerrar o vídeo Então, você vai se pegar Aí tem muita gente Eu vou encerrar Vou encerrar Aí tem muita gente E aí É, né? É, né? Eu vou encerrar 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, certo, mano? Inscreve no canal, mano, deixa aquele likezão pra fortalecer, certo? E me segue no Instagram, tamo junto. Fica com Deus.